4 e... Me estico na espera Me sinto tão soma O tempo que passa Em dor maior Linda No que se apresenta O triste se ausenta Vê-se a alegria Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Linda 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 Há o tempo que passa Em dor maior Bem maior Linda No que se apresenta O triste se ausenta Vê-se a alegria Vê-se a alegria Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Bom dia Ah Corra e olhe o céu Que o sol Que o sol vem trazer Bom dia 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 Amém.